Os meus maiores prazeres são estar com os meus filhos, é o primeiro, e jogar futsal é efetivamente o segundo. Os meus pequenos prazeres são as pequenas vitórias que eu tenho no dia a dia, seja no banco, seja até a nível familiar. Eu tenho 20 anos de banco e o meu primeiro dia no banco foi num serviço central, numa área de telemarketing do banco, em que não foi a minha primeira experiência profissional, mas era tudo novo. O contacto por telefone, eu posso dizer que transpirei imenso nesse dia. Conheci pessoas que eu ainda hoje sou amigo, pessoas que ainda hoje estão no banco e com quem eu me relaciono. O meu animal preferido, sendo sincero, eu gosto muito de porquinhos da índia. Não tenho, já tive, mas é um animal que eu gosto bastante. Liderar. Liderar é uma das tarefas que mais gosto me dá. Gosto de conhecer as pessoas e gosto muito de poder lhes tocar nas alturas certas e que elas percebam que eu estou atento e que, às vezes, uma pequena palavra num determinado dia muda todo o comportamento de uma pessoa. Serei sempre mais matinal do que no tíbaro, porque eu acordo e estou pronto para trabalhar, para cuidar dos meus filhos, para ir jogar. Prefiro jantares. Mas, por incrível que pareça, entre almoço e jantar, eu prefiro jantar, porque acho que é uma altura de convivência com amigos ou familiares, mas ligo mais o jantar aos amigos. O melhor conselho profissional que já me deram veio da parte de um diretor, o doutor Paulo Serrinha, numa altura que eu não estava a ver com bons olhos a minha carreira profissional no Banco BPI e esse meu diretor disse-me, na altura, e pediu-me, basicamente, que não vivesse no passado e que procurasse o hoje e o amanhã. Eu, quando era criança, queria ser futebolista, como 99%, não futebolista futebol 11, mas sim, já de futsal, até porque o meu irmão jogava futsal e era quem eu tinha como modelo, em termos de desporto e daí ser jogador de futsal. No campus BPI, uma das coisas que eu acho que é importante é a parte formativa muito relacionada com o normativo. A nossa vida é muito desgastante diariamente e se não tivermos um sítio em que nós possamos, com firmeza, estudar um pouco sobre a nossa atividade, caímos por... podemos errar e podemos continuar a errar porque não temos sítios onde a gente possa ir beber a informação real, porque às vezes falamos uns com os outros, mas ali está a formação e hoje em dia nós, sem estarmos formados, somos piores profissionais. Se fizesse um ano sabático, iria para Bali. Nós vivemos muito centrado em nós e no nosso pequeno mundo e não temos noção de tudo o resto e, portanto, acho que Bali me iria aproximar mais do que existe hoje no mundo, seja em termos de pessoas e outras realidades. Eu acho que o BPI é o melhor banco e isto não estou a dizer, estou a ser mesmo sincero, é um banco muito transparente. É um banco que diz a verdade, que o que diz é o que faz, o que pregoa é o que faz e é um banco que ainda hoje, tendo esta situação toda, consegue ser humano para os seus trabalhadores e para os seus colaboradores. Eu gostava de ter o superpoder que tento cultivar em mim diariamente de conseguir tocar nas pessoas, conseguir mudar as pessoas, modificá-las e deixar também algum cunho pessoal nelas. Eu li diariamente com pessoas, seja colaboradores, seja clientes do banco e uma das coisas que eu mais gosto de fazer é conhecer as pessoas para que depois as possa pôr a funcionar em função delas e em função do banco. E isso para mim é um superpoder. Os meus três filhos é a razão de tudo o que eu faço, de tudo o que eu quero ser e que eles revejam sempre em mim, em tudo o que querem ser e queiram ser sempre felizes. Em tudo o que façam, sejam sempre felizes.